O Ministério da Saúde lançou na última quinta-feira, 24 de setembro, em Maputo, um conjunto de instrumentos que incluem normas de rastreio do cancro do colo uterino e da mama, manual de formação para rastreio e tratamento do cancro a nível dos cuidados de saúde primários e o livro de registro para o rastreio e tratamento de patologia cervical. Nesta nova abordagem, o rastreio do cancro do colo do útero passa a ser feito a mulheres dos 25 aos 54 anos de idade, no lugar da anterior baliza estabelecida entre os 15 aos 49 anos. A Organização Mundial da Saúde considera muito provável um cenário de 2 milhões de mortes por Covid-19 em todo o mundo, se não houver uma ação constante, consertada e sem tréguas para combater a doença. Neste momento, a prioridade é o financiamento, produção e distribuição de quaisquer vacinas contra a Covid-19. Dados divulgados pela África CDC revelam que houve, nas últimas 24 horas, 7.178 recuperados e 5.739 casos. De acordo com a África CDC, a África Austral continua a registrar o maior número de casos de infecção e de mortos. Só na África do Sul, o país mais afetado do continente, registrou-se 669.498 casos e 16.376 mortos. Sabia que em Moçambique, cerca da metade das crianças menores de 5 anos, sofre de desnutrição crónica? As crianças podem não parecer magrinhas ou doentes, contudo, muitas vezes têm uma altura muito baixa para a sua idade e podem ter dificuldades de aprender comparado com outras crianças que não têm desnutrição crónica. Ao crescer, serão mais propensas a doenças e podem ter problemas na escola. Comer os 4 grupos de alimentos por dia pode prevenir a desnutrição crónica nas crianças. Além de papas, é muito importante dar às nossas crianças, todos os dias, um alimento que ajuda a crescer, como amendoim, feijão, fígado, peixe e ovos, alimentos que protegem das doenças como frutas, verduras e outros vegetais e pequenas quantidades de óleo ou coco como parte dos cozinhados. Comer os 4 grupos de alimentos por dia pode prevenir a desnutrição crónica nas crianças.